É a hora, é a hora dele, é a hora do... Top 5 da TV Brasileira O governo não vai retirar a medida provisória que transforma a secretaria da pesca em ministério E jogou para o presidente da Câmara o desgaste de tentar um acordo em meio a uma enxurrada de críticas à nova pasta Tem algum problema técnico aqui que nós vamos resolver já já Pronto, tá resolvido Impressionante O que não é fácil não, a despedida aí, que é 30, 40 dias longe da família Já pensou o cidadão lá, fica assim achando há mais de um mês a esposa dele? Que loucura, hein? O senhor quer falar sobre... Sem comentário As medidas do Top 5 serão severas, hein, Pequim? Quais são as áreas que esses cursos vão abranger? É uma série de áreas, né? De pedreiro a carpinteiro, mecânico, eletricista Pode desligar o seu celular Mas como o senhor me dizia, então, quais são as áreas do discurso? Doutor Luiz Maranha, eu gostaria de fazer uma outra pergunta pro senhor Que é o seguinte A... A... Na verdade, deu branco, vocês me desculpem Sobre a verdura, sobre o tomate, o quê? Sobre essa atitude da Anvisa Não, perdão, infelizmente, se não... Deu branco mesmo Nós estamos recebendo hoje aqui no programa A Fabiane Portela, tem 28 anos Ficou no exército durante 9 anos Se casou, descasou E disse, chega, vou assumir que sou mulher Operou, hoje tá super feliz Tentou suicídio Será que eu ouvi o que ela disse? Tá super feliz Tentou suicídio Mas ele simplesmente não apareceu A polícia... Me perdi aqui, desculpe Vamos tentar Tá, vamos... Tá Gente, não dá A polícia procura Pelo motorista que atropelou e arrastou Um rapaz Por 15 quilômetros em Campo Grande O crime causou revolta Um ladrão tentou assaltar uma loja nos Estados Unidos Usando como arma uma folha de palmeira A tentativa de assalto foi flagrada pela câmera de segurança da loja no estado da Flórida Com o gosto escondido numa camiseta listrada O ladrão usa uma folha seca de palmeira para ameaçar o vendedor Ele sacode o pedaço de árvore e grita para o balconista abrir a caixa registradora Ao ver que a arma do ladrão não representava perigo O funcionário reagiu com um banquinho de madeira e expulsou o assaltante da loja Vodka! Você viu? Vodka não dá, né? Desculpa, é o horário 1h44 da manhã a gente perde a noção Nesta quinta-feira começa a competição por equipes Com a disputa da rotina técnica Lindíssimo Vodka! Desculpa Vodka! Vodka! Pedreiros matam um comerciante em São Paulo e tentam esconder a cova com concreto Dois homens foram presos e pelo menos três fugiram Foi o cenário do crime Preste bem atenção O que que essa senhora falou pro repórter? Olha isso É muito bizarro Opa! Desafiada e aqui? Ah, é a Maria de Olinda Mas o que é isto? Eu é macumba sim O que? Colheram o seu? Foi isso que aconteceu? Porque o meu parece uma vela preta de 7 dias Palmas, o Marco Luque! E um dos segredos é que a gordura desse animal é uma gordura com menos colesterol Ela permeia a fibra muscular Isso, a fibra muscular desse animal, ele tem uma... é uma fibra mais curta comparada ao zebuíno Então, facilita mais ainda que a gordura, ela penetre entre as fibras musculares Cara, sério, né? Porque o governador de Nova York acaba de cair Sem imagem Porque o mundo mudou Porque hoje você espirra E você não ouve mais saúde do cara que tá do lado O mundo te deseja saúde Ou não? Porque o mundo mudou Porque hoje você espirra E você não ouve mais saúde do cara que tá do lado O mundo te deseja saúde Ou não? Kleber Machado Lindo, lindo, lindo Rapaz! Rapaz! O pessoal do interior continua ouvindo Nós não vamos abrir pra gente ficar na maca Pra gente ficar sem alimentação Pra gente ficar jogado nos corredores Eu sei lá Eu quis, eu quis, eu quis ali outra frase aí do prefeito Foi a taxa que ele colocou aqui Jamais colocará a culpa nos médicos Mas agilize isso com o resolvo que tá precisando Muito obrigado, secretário Vamos pro intervalo comercial Já já nós voltamos com agora Vai ter que ver Também no decanto Os caras tentaram disfarçar Quando você erra Não tente disfarçar Eu amo China Ah, eu amo China Vocês vão torcer pro Brasil Como é que é o Brasil? Você é handsome Você é handsome Como é que é? Handsome Handsome Você é handsome Ok Ele falou que eu sou bonito Aí queima o filme, hein, bicho Aí não dá O correspondente do Chilindró Olha aí Formado por quê? Inimigo, né Ah, inimigo Então isso Quer dizer que você Não é coisa muito boa Que aí, macho velho Mora onde? Palmeiras Joga bola Qual é a sua posição? Atacante Atacante Eu ia levar você pra jogar no time de São Benedito Lá do meu amigo Mazola Que perdeu pro Traírio Eu tô até contra o mesmo do time do Traírio Mostra aí E passar desse domingo no outro Eu vou pra Traírio Assistir o jogo lá, hein Não vai sair pertenindo nada não Se botar pra jogar Joga bola mesmo? Assis a Deus Pra jogar no ataque pro Flamengo Mas não é pra chorar não Eu preferia aquelas bonecas infláveis Ah, você tinha bonecas infláveis? Eu tinha uma boneca inflável É verdade Inclusive ela teve pressão alta Ah Verdade É, o bombei, bombei, bombei e estourou A justificativa da defesa É que a polícia está seguindo apenas Uma linha de investigação E estar hoje no Edifício London Não ajudaria em nada Ana Carolina Jatová e Alexandre Nardone Nós estamos aqui no estúdio Com Luiz Flávio Gomes Jurista E Jorge Nordelo Especialista de segurança E hoje nós estamos aqui no estúdio E um de Lehman Brothers Right behind me The parent company of Lehman Brothers Filing for bankruptcy As the subsidiaries Basically wind down Or Lehman tries to sell them off E aí Galvão, como é que estamos nesse começo de jogo? Brasil e Itália E a Band está com quem? A Band está com o quê? A Band está com tudo, Galvão E aí Galvão Ah Ah Aaaaaah!